Bom dia, meus amigos, sem palavras, hein. Vambora, amor. Domingão ameaçado pra todos nós, hein. Mó paz na Trindade, mó paz. Tá rolando um baile, acho que é lá no Catarina. Tá vindo aqui o som. Sem palavras, mano. Vambora, amor. Vambora, amor. Toma aí, papai. Sem palavras, hein. Sem palavras. Dá uma decidinha agora pra ver se eu compro um pão. Comprar um pão, né. Pra poder o povo tomar café. É isso, já tomei. Eu tô partindo já. Mas eles vão tomar agora. E depois eu vou lá numa jogada, lá pra ver como é que vai ficar lá aquela situação, entendeu? Aham, tá certo. Eu tô querendo ver se eu busco aquele negócio lá. É isso, pô. Vambora, amor. Sem palavras. E vai lá ver o futebolzinho, o Campeonatino Bisolão. Vai, né. De lida, domingo, né. Eu vou dar um prêmio lá, justamente lá, pra mim poder ver se eu vejo o camarada lá, entendeu? É isso. Você, né, converte com ele lá. E vai ter o campeonato lá, né? Vai, vai mesmo. Todo mundo tem River Plate, Boca Junho. É isso. Valeu, valeu, pai. E os frios, os frios, mano. Não é a gente, não. É, nossa, nossa, tá em casa. Valeu. Já chega com medo. Vai com os sócios, tá maluco? Valeu, valeu. Não pode me pedir nada não, a situação tá brava. Tá brava, pai. Valeu. Dia-dia de clipe, hein. Vê esses monstros aqui, ó. Paz, fala aí. Vem, amor. Vem. Vambora, amor. Vambora, vambora, vambora. Vai dar bom, vai dar bom. É a guarda, hein. Vambora, pra cima. Vambora, então, mas que na Alcântara partiu pra onde? Partiu pra onde? Tá aí pro... Tá aí pro gravar o clipe, aí. É isso, pô. Sucesso. É ritmo. Sem palavras. É isso aí, família. Já estamos aí, ó. Se preparando já já a gravação do clipe, hein, galera. Tá aí se arrumando. Últimos detalhes, aí. Sem palavras. Vambora, amor. Ai, agora sim. Aí, ó. Ficaram, ficaram. Ficaram. Dando tapa, né? Tentando ficar bonito, mas tá foda, mano. Parecendo o Backstreet Boys, mano. Porra aí. Aqui eu faço milagre. Deixe qualquer um parecendo com o Backstreet Boys, tá ligado? Filma o corpinho. Olha o corpinho, olha a carcaça. Parece até aquele filme. Dubai, Dubai, tu bosta. A gravação do clipe é todo vafo, hein, rapazada lá já, ó. Dubai, isso aqui vai lá pro meu canal, hein. Vai novar aí, ó. Beleza? Tem novidade, vai falar muito não, né? Tem novidade aí, aguardem, aguardem. Surprise pra todos aí. Surprise. Valeu? Você sonhador, esse cara tem um recadinho pra você. Zulu, fala, Zulu. Gente, nunca desista dos teus sonhos, entendeu? Eu tô há mais de 10 anos na música. Já viajei por vários cantos, né? Cantava funk. Hoje a gente tem um grupo de rap chamado Sem Rastro. E pra mim tá sendo maravilhoso pegar essa molecada, né? Essa molecada aí que tá aí hoje. Pra saber o que é... Que é estar em um trabalho bacana, entendeu? E a oportunidade é essa. Não existe não. Mas tem várias gente falando pra você que você não é capaz, né? Eu era gago. E aí? Hoje faço parte do grupo Sem Rastro. Não conhece? Vai lá no canal do YouTube. Vai ver nosso material. Chama aqui o brabinho aqui, ó. Ele que é bravo, esse cara que é bravo. Tá lá na correria, lá, vendendo... Limpadão, pavê, com as coisas. Limpadão, tudo, mano. Correria, filho. E ele falou que quando me vê na bicicletinha fica felizão. Obrigadão, Zulu. Pô, eu fico, mano. Fico porque a gente, mano. A gente, quando a gente vê um cara guerreiro, filho, a gente tem que trazer pro nosso time. Obrigado porque é guerreiro, irmão. Tá maluco. Tamo junto, Zulu. Obrigado pela oportunidade. Vambora, hein? Vambora, amor! Vambora, amor! Travação a todo vapor, hein, Zulu. Felicidade, 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 felicidade. Crepezão saindo, né? Mano, Cicê. Porra, olha a barba do cara, mano. A porreta. Porra, eu dei vontade de ir lá na farmácia, mano. Comprou um descolorante pra poder pintar meu cabelo também. Vambora, amor! Vambora, amor! Valeu, Zulu. Tamo junto, bravo! Vambora, amor! Mas, irmão, se cê já estourou logo. Com o quê? Com o quê? Ah, Doga, desculpa, mano. Bote você pra cara. Mas não dá, não. Tchau. Vou embora. Vou embora. Só falar, ué. Você lembrou? Poxa, eu tenho que fazer mensagem do meu cabelo. Deu linha, filho. Deu linha na minha, pai. Foi, porra. Deve me atraso de outro, cara. Aí, maluco foi atrás dele. Fugando desrolar, não. Aí, depois, pá, aí tá. Aí, tá, o maluco depois voltou. Aí, o maluco que ficou puto. Falou assim, vou embora. Aí, te disseram, não, cara, calma aí, vamos conversar. O maluco começou a jogar saco de pão, pacote de biscoito, tudo no caldo de Cicê, pra liberar o carro pra ir embora. Aí, mano, que dia. Primeira vez que eu vi esse cara puto. Nunca vi isso na minha vida, mano. Fiquei surpreso. Sem palavras. Vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Rasta assim, rasta. Todo mundo estoura o dia, né, mano. Uma hora, cara. Também, né? Uma hora. Mó tempão no sol. Fala, mano. Quanto as horas no sol, pô, tá maluco. Clip concluído. Em breve na pista, hein. Olha o bravo aí, ó. Olha o braço todo mundo, ó. Olha o Pedro. Brota aí, Pedro. Esquece, esquece. Toma aí, toma aí, hein. Vambora, pô. Quando esse dia chegar, cê vai ter que aceitar Que deu certos planos de um louco sonhador romântico Quando eu venha lá passar, só vou poder chorar Por que que eu... Aí, lição cumprida agora pra ir pra casa, hein. É isso, tá descansada. Vambora, mano. Mais um pra pista, hein, família. Ó. Se Deus quiser, vai. Passeia. E é ritmo. Primeira pessoa que eu conheço que não tem pique. Mas mais um pique, garoto. Tá na hora, né. Temos sentindo o coroa de ele que tá andando. Cara, mano, tô em dúvida. Boa tarde, família. Agora eu tô em casa, hein. Daqui pra lá já terminado. Daqui a motona ainda. Pô, começou o radinho pra caraca, mano. Nem sei se eu vou aguentar jogar, hein. Tô cansado também do clipe. Tô cansado de ontem. Joguei de manhã no Brizolão. Pedalei a Vera. Quando eu acordei cedinho pra gravar o clipe. Mas só agradecer a Deus por essa oportunidade pra esse momento. Glória a Deus. Vamos juntos. Mó paz, ó. Agora já é Trindade já. Travessei a linha, né. Travessei o Rio ali, né. Mutou a outra realidade. Pra que nem a dúvida de ser lançado, eu conheci um pouquinho. Sem palavras. Vambora, amor. Partiu, hein, pai. Partiu, hein. Aí, mano, o Jota aí. Tô ouvindo o cara desse cara. Jogador caro. Com dor mais caro da Trindade. Joga fácil ou não joga mais, velho? Eu sou fano desse cara, mano. Tá maluco. Joga fácil. Qualidade. Só perco pra Léo Messi. Só pra Léo Messi. Ele tem que respeitar. Pô, ele é foda. Não, quando o Léo Messi tá inspirado, aí não tem pra ninguém. Pô, ele falou que hoje, ele falou que ia quebrar tudo. Vamos ver, né. O Cleiton, ele gosta muito de falar. Mas não, parece uma forma até zoando que joga. Não, mas ele pode jogar no meu time. Mas aqui joga mesmo, papo é reto. Eu quero ir pra dentro dele hoje sem isso, filho. Você não vai clicar contra o meu time, que eu vou... Vamos ver se ele vai... Tá na moda, velho. Porra! Tá agredindo a moda, velho, não. Esse aí vai que é foda, velho, é foda. Tô até de chinelinho, aqui sei que eu vou jogar pouco, rapaz. Tem uma hora, velho. Hoje não agrediu a moda, não, mano. Tá meck hoje, Jota, não tá não? Eu queria cair no time dele hoje. Ainda falei que eu queria pegar ele, mas tá bom também. Aqui, tira a máscara, foda. Hoje ele tá de boa. Hoje não agrediu a moda, não, velho. Hoje não, hoje não. Hoje tá meck, porra. Não, tá bom. Jota 10, parceiro. Dentro mesmo, dentro. Hoje vai dar bom, hein. Hoje vai dar bom, hein. Hoje vai dar bom, hoje. E aí, irmão? Não, agora é assim. Agora é assim, agora é assim. Agora é assim, agora é assim. Eu vendo bala. Vai lá de Juju. Não, enfim. Tira a máscara pra falar. O cara grita muito, ó. Dá pra chutar aqui do outro lado da rua. Vamos ver se vai ser gol. Aí a minha filha ali lá fez um golaço, hein. A menor botou no V, filho. Pior que futebol é só de marmanja, hein. A menor tem 15, 14 anos, eu acho. Queria ficar, mano. Queria jogar mais um pouquinho. Mas o dever me chama. O cliente tá chamando. Vamos embora de empadão, hein. Sem palavras. Só agradecer a Deus pelo dia de hoje. Maravilhoso. Clipe, futebolzinho. Futebol com o meu pai, porra. Ele jogou hoje, mas tá aqui comigo, né, não, Marvão? Gratidão, mano. Com certeza. Tamo zae. Aí, ó. É isso aí. Tá meio torto que eu tô com os abertos. Tô tentando segurar direito, mas tamo aí. Beleza. Aí, 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 aí. Vou te falar. Eu tenho nunca, desde moleque, mano, tenho plena consciência, verdade, que a gente nunca tá preparado pra isso, né. Bom, tenho plena consciência que a gente tá aqui só de passagem. Por isso que quando eu amo a pessoa, eu procuro aproveitar cada segundo. Um dia, talvez, a gente vai ficar um pouco longe. Mas depois vai se reencontrar. Mas com a certeza que eu aproveitei e vou aproveitar cada segundo com esse cara aqui, ó. É isso aí. Meu herói, parceiro. Tranquilo. Sem palavras. Vambora, amor. Vambora, amor. Te amo, mano. Eu também, filhão. Tamo junto. Tamo junto. Isso aí. Viu, hein. Paz, faz entregar. Já saí do futebol pedalando, papai. Porra, por isso que eu tô correndo maneiro lá no campo, hein. Papo reto, hein. Sem palavras, mano. Vambora, amor. Mó, paz, positividade sempre, mano. Gratidão por tudo. Tô agradecendo menos de... Pô, até confundi, mas vou deixar, papai. Reclamando menos e agradecendo mais. Arrasta pra cima, arrasta pro lado. Sem palavras. Pique de olho, papai. Dois empregos, hein. Graças a Deus, hein. Gravei o clipe mais cedo, agora empadão, papai. Arrasta pra cima, arrasta pro lado. Sem palavras. Arrasta pra cima. Vambora, amor. Amor.